Meus amigos, o lançamento de Mortal Kombat 1 se aproxima, estamos aguardando aí a revelação dos últimos personagens Poder integrar o roster base ali, tanto o personagem principal quanto o Camel E a Netherrealm, cara, aproveitou a oportunidade pra poder revelar pra gente um videozinho aqui especial Fazendo referência àquele comercial de TV que a gente tem lá da década de 90 com o Dave Bautista E rapaz, a nostalgia é tão grande, o hype também, a gente até arrepia vendo esse negócio que, nossa senhora, cara, muito foda, muito foda E é isso que nós vamos ver juntinhos aqui no video de hoje A gente vai fazer um comparativo com o comercial lá que eles mostraram pra gente na década de 90 Ver esse videozinho aqui também E nós temos a aparição in-game pela primeira vez do nosso querido Sheng Mesmo que seja em um frame muito curtinho ali Saudações dele, seu caiu nobre E vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara Deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né Então, vamos lá, minha gente Deixa eu trocar a minha tela aqui, rapidaço Eu já tô com tudo aqui devidamente preparado pra vocês Eu peguei, cara, resgatei, né O comercial que eles tocaram lá na década de 90 do Mortal Kombat A gente vai conferir ele primeiro E aí depois a gente passa pra esse vídeo mais recente Pra gente poder ver ali as referências que eles fizeram da galera se reunindo e tudo mais Beleza? Vamos lá, conferir esse daqui primeiro Vocês repararam daquele menino se abaixando ali no trailer, né Tem uma referência bem similar nesse novo vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho Simbora Galera se reunindo Esse grito, mano Até repia, cara Nossa Ah, minha infância Foda Muito, muito foda Agora, pessoal Vocês viram ali, né Principalmente esse trechinho que eu falei com vocês Do cara dando aquela baixadinha, né Acho que tá um pouco mais pro início Esse trechinho aqui, ó Agora vamos lá pro novo vídeo que eles publicaram aqui com o Dave Bautista Que, pra quem não sabe, ele é um intérprete do Drax nos Guardiões da Galáxia Então é um ator muito foda Gosta pra caramba do trabalho dele Agora vamos conferir esse negócio aqui Que ficou insano, velho Olha que legal, mano Ó, nas mãos dele aqui, ó Ele é cheio da tatuagem, né Ó, o logozinho aqui do Super-Homem na mão dele Do Batman aqui também Os outros aqui eu não consegui identificar tão bem assim o que que é Não sei se isso aqui é alguma coisa de Star Wars Acredito que não Muito foda o Dave Bautista, cara Gosto muito dele, na moral Existe uma força escondida dentro de todos nós Que ele disse ali, né Alguns selecionados Os destemidos irão descobri-la E ele diz aqui, né Libere-a e inicie um novo reino de possibilidades A galera se reunindo, ó Novas alianças são forjadas Nossa, essa menina gritando, hein A luta está chamando Em quem você confia? Nós não pertencemos mais ao passado Aí, ó O rapaz aqui abaixando Fazendo uma referência ao comercial de TV Que eu acabei de mostrar pra vocês, cara Uma nova era está sob nós É a nossa vez De novo o menino ali, ó De novo o menino ali, ó É muito legal, cara Que aí mostra a manifestação de poder de cada um dos personagens Ó, gelo aqui do Sub-Zero Quer ver, ó A gente tem os raios do Raiden ali também Tem a manifestação de poder verde aqui Fazendo uma referência, acredito eu, ao Shenzung Mano Esse gritinho ali Fazendo referência novamente ao comercial que eu mostrei pra vocês, cara Olha aí o nosso querido Shenzung In-game, rapaz Pela primeira vez Mesmo que seja um frame bem rapidão A gente consegue vê-lo aqui Realmente dentro do jogo Precisa começar uma luta, né E a Frost aqui do lado dele também como uma Camel Aqui, ó A gente vê aquelas garras Que são apresentadas no trailer de anúncio também E a gente pode ver Eu até tinha reparado Mas não tinha pensado muito a respeito disso Reparem que nas garras aqui do Shenzung, né A gente pode ver uma espécie de líquido verde aqui, ó Será que isso daqui é algo relacionado a, digamos Um veneno que ele vai utilizar nas suas garras Pra poder ferir seus inimigos E ao mesmo tempo, né Envenená-los ali Pra poder deixá-los perto da morte E deixá-los atordoados, alguma coisa assim Aí a gente pode até reparar aqui na ponta das lâminas Que elas também estão um pouquinho verdes, né Eu até separei um framezinho aqui Específico do trailer de anúncio, ó Que a gente consegue ver realmente Esse líquido verde aqui, ó Nessa parte de baixo aqui das garras dele, ó A gente vê que é uma espécie de frasco realmente Que deve ter alguma utilidade ali A gente sabe muito bem que o Shenzung gosta de fazer experimentos, né A gente viu um pouquinho disso ali Embora ele estivesse enganando as pessoas ali, né Com relação a ele fazer, ele xire, essas coisas Então, não duvido nada realmente, cara Que esse frasco verde aqui Com esse líquido verde Seja realmente uma espécie de veneno Ou alguma outra coisa assim Pra ele poder utilizar no combate também Pra que isso daqui seja letal para os seus inimigos, né Então, muito foda, cara Muito foda Gostei pra caramba desse comercial Eu até fiz questão, cara De trazer Porque é uma nostalgia muito grande, velho Você ver isso daqui E lembrar desse comercial lá de 93, né As referências Pessoal se reunindo O grito de Mortal Kombat Que eles mandam aqui Muito foda E eu quero muito ver, cara O próximo trailer aí Deles revelando os últimos personagens Além de modos de jogo Que a gente ainda precisa ver Customização Modo online e tal E o que mais eles estão preparando aí pra gente Deixem aqui embaixo nos comentários agora, pessoal O que vocês acharam desse comercial Se vocês ficaram extremamente hypados aí Arrepiados ao ver isso daqui Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fomos, meus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri